E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, todo dia vídeo novo aqui, né rapaziada? Então, bora lá reagir às batalhas, bora, 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 que eu já tô fazendo a hora demais. Os grandes perfumes, eles estão nos melhores fracos, é, nos melhores fracos, eu mantenho minha disciplina, de perfume nós lança, só que esse cara não lança a rima, porque agora vai ser chacina. Tá ligado quem rima na vara, nem poder nos arregaça, começamos, chamamos, sonos da casa, fique assim, não tem graça. Lança, 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 bem, MC que rima pra alcançar fama, eu queria, mano, lança, lança, aí, Deusando na minha mão, lança as chamas, então, mano, é melhor sair da frente. E é por isso que o merce é leitado, toma cuidado com o pé na rua, pois se eu não achar chama, você sai queimado, é, ele sai queimado, ele fica de lado, não tem a rima que é louca. Cês se enganam, eu tô com lança chamas, igual o dragão do piru pela boca, tá ligado? Rima é louca, porque eu vim, tô com lança chamas, você de K4C7, eu reti o shot de lança famas. Só que eu tô no apetite, a diferença é que cê lança chama, eu lanço o hit, falam de perfume, cês tão na minha bota, então aproveita e sente o cheirinho da derrota. Tá lá só de arma e tá querendo life, amigo, você sobe o arma no poder strike, então, não vai visitar a casa do outro. Hoje eu te busco em casa e eu te busco no escoto. Já que é o CS, então eu te é vacin, somos os anti-heróis, nós aprendemos assim. E já que é CS, eu vou matar com a sim, eu eliminei os heróis, ou seja, terrorismo ruim. Realmente, e ele falou no perfume, que eles são dos melhores frascos de teus costumes. Vocês são os piores, antes de os melhores, os piores venenos, amigos, tão nos maiores. O seu ego você infla como um vai a função, só que sua aqui, mas desculpa, ela é pai a função. Então já era meu mana que não me sabote, eu falo a língua dos frutas, mas você vai perder, vai sair no trote. Essa foi rima do round passado, vê se atualiza a merda do Windows, porque quando você rima, você tá chorando. Acho que no seu olho o cara se escoce, o que aconteceu? Eu ganhei no ataque, você não soube mais responder. Nero, cante, bota sua aldeia pra rimar por você. Então, mano, já é story. Eu boto a minha história, você só bota story. Você sabe muito bem, se é que você tá ficando quase. Eu boto as minhas aldeias e você bota suas primeiras falas. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu só serve pra enganar seu fã, cena ele se você é uma mentira Quero que você se foda, porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho, e aqui é uma seta ou a tigreza VIP O que é essa parada? O que é o que você é gay? Eu sou a vinda da manada O que você não é bom? E você perdeu sem gaon Edição vai ser só burger que da rua eu já sou Como você não é elegante, ele vem batindo a madeira, mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza, eu tenho certeza, entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu, você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho a Ana Maria Draga Bato o papagaio e cê papagaiada Eu vou matar, mano negra, vou ter que mastigar Coloco o ruta vinito no próprio, o barulho é Não, mas eu vou mastigar, por isso eu mano assassino a caidista Eles parecem a era do gelo, eu vejo uma multe do lar da preguiça Um, um, alguém só que calma nem tu, mas sua voz é clube Eu vejo a preguiça, eu sou dinheiro potente de sabre Esse daqui é o tabu que ficou ruim depois de grande Um fato de não ser mais pequeno é o que te impede de ser mais gigante De ser mais gigante, eu sou elegante Vou morrer pros M5, nasceram na batalha do estudante E é por isso o Dante morto, pegou no mosco É isso que eu vou perceber, você é o pequeno príncipe O seu problema é crescente Ei, ei, ei Isso são gás reais, são fatos reais Esses negros não são originais É por isso eu tô fugando a minha mente Como se eu tivesse lá em Alcatraz Ele falou que o Davi é preguiça Com a preguiça eu não volto nunca mais É porque batem de frente com a minha dupla São pegados capitais Não, pegados capitais Jogam pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano Sempre rimem com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barriga do mano hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o ponte, é o ponte Essa dupla que cochila no dia Tudo esse certo vem pra rimar e deixa o céu A plateia vazia, anomalia Quando tô com o microfone O que eu bote com a poesia A sua dupla é preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Davi traz a compensação Pois ele vem matar Parada essa batalha aqui já é minha E como o uísquilo corre atrás da noz Eu tô correndo atrás da folhinha E como o uísquilo corre atrás da noz Cê é um menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip hop No papo reto pra mim você é loque Por isso que o nocinho falou Que mano, esses caras não consomem Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem E já é o tempo Fila-me no whatsapp Meu eu não é doente, você vai perder Né? Tá te falamos todo o tempo Mas tua aqui o meu produto é clichê Cê falou que eu sou pi pi piada Eu não sou esse aí Eu sou o nevada Não, não, não Eu adianto a nem nada O céu, eu pergunto a minha criança Eu trabalho Eu luto de champéu Irmão, eu sou incrível Meu black tá com o alto pra comparar com o meu nível Esse garçom não tem que levar, não é que eu pego esse beat De onde ia ter levado que eu sou seu limite Eu já faço o verso sem sossego Finalizei no nevada, mas eles não veem o acerto, só veem meu erro No banco não me beco e nem me acho Hoje você vai apanhar para um negro de cacho Sabe por que eu não me rebaixo? A batalha da noite é sopa, Rafa, sua arma é garfo A arma dele é garfo, mas dele não convém Porque nego é o naufrade, só guimar não vai além Até porque falei de sopa, só que nessa vou explicar Não sou a mosca na sua sopa, só que vim só pra espancar Eu vou matar, vou matar como microfone Esse cara bem só que era bom e sujeito homem Mano, a tartaruga que te matou tem nome Eu vou matar esses dois, depois pizza, pepperoni Pizza, pepperoni, é mó cabaço Faz MC que eu vou cortar em outro pedaço Aê, postei do drip nesse lock Mirou no dread de pouco e acertou na dread hot Ai ficou feio Por isso pra esses dois eu só mando o dedo do meio Sabe por que você é um baroca? Vê a minha S rima no X vídeo pra ver se você se toca fraco Ai caralho, como é fraco e é cuzão Meu trabalho é minha rima, minha missão Eu sou bad hot? Acho que não É minha rima, você ganha se na palma da... Pad hot? Sem pacifaria Olha pra esse cara, parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito viciado em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa, você não é moço Eu gravo um take Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake E gul sou pra direcinha e vomiter uma mixtape Vumiter uma mixtape, eu só concordo Por isso que eu mato vocês no octubre Hoje eu que te gasto Moleque, você tem cacho É pra armar seu black É pra armar seu black, mas esse é o motivo Isso é uma receita, é no modo imperativo Ele veio de gaifo, vai se fuder Deixou o seu parceiro armado E ele vai matar você Se te gruda, me lembra Mel Já deu pra perceber Que se está de chapéu Tá tranquilo, cê sabe que isso é normal Hoje é aniquilo, é chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu bicho, lobo passa mal aqui, mano Eu te dou um rodo, sabe que contra você Eu não me voto, hein Quem espera ou quem não se arrependa Quando o cante tá no mic é a hora Que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer, penta Você é monstrão, então vai Vem, feita, quero ver Demorou 3, 2, 1 Aê malandro, espero que cê me entenda Vivemos de um país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque pro nós tudo é sem patifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Dá outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos É como um livro antigo que nós leu O melhor é na época da escola Uma solução que nós não resolveu O melhor A batalha dos estudantes é como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar o tempo que cê viveu É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais Tá ligado cuzão, mas eu na capa com a minha vida É, você falou que isso te lembra uma prova Que nunca seria resolvida Só que nego eu tenho o dilema Por isso que da batalha eu já tenho esquema E se eu te lembrar uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema É, você nunca teve esse problema, né? Porque você é inteligente, uma prova resolvida Já eu tive esse problema E sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa X em todas, X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas, é X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X sarado ou um X nana com nada É um X tudo, se eu assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o que? Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque se você já se escusar no rimando contra o seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação É, eu também sou bom na minha redação Vos carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto, abri o sorriso Aí eu almasci a prova, joguei no chão Colei no calçadão e vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8, no bloco de nota a nota Você vai embora Aí, você não é o espertão, inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí Acho que não Sabe que agora, essa é a parada Ele também tá gesticulando E aí, você não tá falando nada Aí, então agora é que você esticular Conta o dopre Porque já que eles tão falando Seu assunto é prova Você é o inteligente e eu colo de você Então vamos começar Você tá ligado que aqui Você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 Rima no vento Vem ter minha casa É onde eu vejo fogo Eu vejo gelo Eu vejo a brasa Você é um passarinho Então cala suas casas Minhas brimas tão no vento Elas sustentam suas asas Sustenta minhas asas Por isso eu caí Só que depois disso eu vi e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu sou um lixo É um urbano E um vento no litoral É um vento no litoral Máquina sentimental Um momento Um monumento Um tempo espiritual Você é energia urbana Você vai aí pra cova Você é história passado História nova Eu faço agora História nova Faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Ae parceiro Essa que é a minha vez Você não quer salva vida Pensa quanto morrer antes do 16 Antes dos 16 Ou antes da sua vez Eu preferi morrer folgado do que escassez É energia urbana Eu fiz rap no trino O time fez fazer rap Trauma entre pais e filhos Só que lendo improvisada De tanto buscar tudo No final você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O só tanto morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Já sou seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Porque hoje você em casa Ae passou a aromia O tamanho do fundo na praça Ae parceiro Eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo De braço aberto Eu vou, 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 vou Quantas chances Quantas vezes Quantas teses Não importa Porque eu Já me senti senhor herede Eu rima anos E rima meses Gênio Ganha o nacional Num pé de duas vezes Num pé de duas vezes Mas tá tranquilo Você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso Você vai realizar Eu não vou realizar Realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada O que eu mais tenho é ideia Por isso Que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí Sem maldade Sabe que você é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Você jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito Iluminava Isso é um alarde Se a gente fala de Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vim no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu trocodilo Eu morri Trocodilo Não, não, não Jacaré é você Costa verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a praga Na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser A praga da minha vida Nunca vai ser o do pré No Rio Nilo Você ficou à margem Você pode me ver de lacoste Mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho E eu Acabou então É isso Vai no cachorro Eu vou cortar o seu peço Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É Hoje eu sou um MC bom Com flubom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me senti burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa No compromisso Muitas vezes eu tava no preju É Pai, eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor O MC que te sustenta Cante Quando o show começa A parar de conta Eu peço Eu vou pagar 440 E rima Deixa o vibe cair não família Vem que vem Se é pra fazer freestyle mano Eu penso bank bank Venho com a força do rank Se tem brilho mano Você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu berço É que você presente man Do que importa os corvos Se o cante é o sentimento Você tá ligado mano Que é previsível Olha como eu rimo É incrível Quem brinca de esconde esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver mano Que eu faço rima É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler Criador É por isso Eu que sua aparência Mostra para mim É por isso que eu olho Pra todo mundo Eu enxergo meu mano Que não é o fim Você tá ligado Do que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim Sabe muito bem que o cantante mira Engatilha Eu não quero transformar essa batalha num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano que eu já leio o Aurelio Acabei de espancar minha filha Agora eu pato no meu filho mais velho É Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo é apanhar pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta que você já apanha Pode ter certeza da truta que você só dá falha Será que eu sou o cara das batalhas? Acho que não Acho que sim Sabe que o Cade já elaborou Apolo Acho que você perdeu O papo chegou Ok Ok Vamos pra cima certo Daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo O papai chegou Já que é funk mano Apolo atenção Até prestou É funk Eu chamei o da leste Sabe por que te ignora O papai chegou E acabou de sair fora Paralho Então eu falo meu mano Você tá ligado que eu tô no caminho Dimo pesado Você já sabe que eu tô no sapatinho Você tá ligado mano Que nesse momento agora Você sabe que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que existir na rocha Eu sou a pedra mano Que é difícil de quebrar Daquele jeito Mano com uma rima mais trisada Tá ligado que ela é sempre bem interpretada Você matou ela e disse que Mas no mano a batalha de vocês dois Vamos palhaçada Tomando uma pederantia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo Rima sensata Minha mente até fica fraca E ela desata E ela me acha Um cara que as vezes agacha E para pra pensar No conto do meu quarto Mas é que essa fita Pra mim não é nada Seu campeão vai classificar Meu povo não merece medalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Puta do corpo Mano eu sou um tesouro Como se você chegou no arco-íris E na sua íris o moleque neve Lembro de tanta coisa da gente Assistindo o Take 2 É nostálgico Mas sabe que Eu sou jurássico Nossa batalha é cinemático clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder Ou quem mesmo vai pra classificar Não quero ser o melhor de SP Eu quero ser o melhor pra mim Eu quero ser o melhor do Holden O melhor do mainstream O melhor de todo stand E dar o meu melhor dance no round Ah Eu respiro e paro Eu atiro É claro que eu me sinto até no Saara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem não o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive o segundo plano E aí, ó Aí, vamos que vamos Você entra pra cima Sem rima repetida Pro inseto trouxe inceticida Eu mato aqui na batida Hoje você conhece o segundo plano Que é o plano que a gente tem depois da vida Porque você vai morrer na minha mão E pra mim você tá na contramão Eu sei que isso é um clássico Mano, isso aqui é uma batalha que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é história Você já sabe Você falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz tipo um t-rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata, nem bronze No palco apolo, só cobre de porrada Você tá ligado, meu mano Que agora eu vou fazendo um verso E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre Eu tô nesse hip-hop Mostrando que a vida do Jota já tá por um fio E no momento, meu mano Você tá ligado Que esse rap agora, mano Ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira, porra, mano Eu não quero parar de rima por um segundo Porque teve várias vezes Mano que ontem não tive parado E hoje em dia O sentimento é tão profundo Você falou, mano Que você é abissal Você falou que isso Pode ser até abismal É como se fosse Nossa primeira batalha Mais uma vez O apolo te tira do regional Porra, porque Foi assim em 2018 Nós tinha 16 E você tinha 15 Mas você tá ligado No momento Pra minha querida Que é house Foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta No dia de choro Me mantenho buscando E afetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda As premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era Nas antigas Você tá ligado É meu parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a sua rima Então hoje pra mim Isso dá que nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o black Fazendo o paciente O faraó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No presente O faraó Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o pês Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 E mais em três Dois Um E mais Você tem certeza Você tem certeza Que é um Moisés Que você abre o mar Que você passou os pês Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu te abri o seu caminho Pra você poder passar Oh, oh, oh Se que pensa Se eu virou, peguei Você falou de caminho Mas eu só sabia o que eu sei Já que eu sou noitês Eu trouxe o seu veredito Meu ponte nessa boda É como praga do Egito Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh É a praga do Egito Eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Meio baixo da sua bunda M5 no underground Repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou com o Mancense Se eu me tente, olha obra Joguei o meu cajado e já critei Olha a cobra É, você evitou, olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra, tem caô Festa junina Olha o MC bom Já passou É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa, pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra rito nunca se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou com prega o ódio Isso que é moda Mano, o que seria o pódio? Eu preguei amor, eu preguei dor Foi por amor, não foi por pódio O amor, ele tem duas faces Entendeu que a parada, você usando a froncha Falou de amor, mas eu falo de ódio Eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa Você é o dois Preprovou, parça, não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto e vou provar que você é feijão com arroz Você quer rima com a cola que tem duas faces Aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara e você é verdade Eu posso falar de amor, eu vou falar de ódio O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fecha meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando O meu sangue é o Lino Por isso mesmo que essa moça é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem Barreto já dizia o que o olho não vê, o coração não sente Mas eu já vou provar que você tá fudindo Você fala que o que importa é somente a personalidade Olha, tá feliz, outra hora, mas tá triste Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim, hein? Isso é um transforme de bipolaridade O que me deu sair da minha rua e me abre minha boca Enquanto a polinha nessa cidade Essa é a caparada O que o olho vê, o coração não sente, pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar E quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar O coração vai transportar do quê? Vai transportar do quê? Vai transportar de todo esse sentimento? Ou vai transportar de toda a ideologia Que você mandou? Que pena, que era palavras ao vento Eu tenho que entender o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima não é de coração Porque sempre potente a sua rima preenche, coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no completo Joguei palavras ao vento Aqui o visto faz curva Só se fodeu, vai ver reto Essa é a caparada Entendo a quebrada? É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio ou falar de um vídeo E no final, matar o lino Vamo que vamo Vamo que vamo Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Senão maluco hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado truta Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma, tá inibida Tô hospitalizado pra batalha eu trago vida Valor de isopor Eu só mando papo reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então Cê tá mimando que agora eu já faço meu free Cê não é substituto Beleza, tá bom não Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma E agora eu vou dropando nesse beat Cê sabe mano Que o verso cê põe no repeat Até porque hoje aqui mano eu tô na ação Primeiramente satisfação te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida e eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Fábrica de chocolate Faço minha parte Então te segure A sua agulha é de Augusto's glue A minha alma é de Augusto Puri É por isso que eu vim cura a alma Mas cê sabe cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Agora eu vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que papilo Cê tá ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você toma no cu Chiclete de Babaluper Então Babaluzer Não é Babaluzer Vamos matar no kit Você é Babacuzer Mas esse cara que não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu morri essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses caras aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz sempre Você é Violeta Baba Ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe compra um novo É Pode ter comprado um novo Só que você foi tipo Smash Ele pode ser Violeta Você saiu correndo Tipo o Flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitiligo Eu sou síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de Flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultraviolenta Foram exatamente 31 minutos Rapaziada Reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia Vídeo novo aqui Reagindo a várias batalhas Junto com vocês Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Amém